Fala pessoal, veja só, vou dar uma grande informação para você sobre quando você estiver montando o conjunto de embreagem para que você não venha fazer todo o seu trabalho, instalar a embreagem, instalar o volante, instalar a embreagem, instalar o volante instalar a caixa de marcha, botar todo o sistema pneumático, cardan, tudo e no final a marcha não entra você sendo mecânico, motorista, não importa né, você vai pegar essa informação e se você for motorista dá para fazer também essa troca de embreagem, ok? Lembrando, esse é meu insta, se você quiser me seguir, é só me seguir e lembrando pessoal, deixa um like, ajuda muito, deixa um like porque ajuda muito, comenta aí embaixo se alguma vez algum colega seu já montou desse jeito ou se você, ou se já aconteceu isso com você, ok? Só para a gente estar batendo um papo mesmo, e lembrando, nos comentários sempre eu deixo um algo mais bem legal importante para vocês, garanto que vale muito a pena o que eu sempre deixo nos comentários fixado, ok? É sobre o que? Sobre o conjunto de embreagem, não importa o conjunto de embreagem se um dia você pegar um conjunto de embreagem, um conjunto colado, disco de embreagem principalmente no caso, o platô, que é o platô que tem essa trava se você for observar, esse aqui é um vídeo que eu tenho no canal que foi de uma troca de embreagem de um Volvo VM foi de um Volvo VM, esse aqui é um motor X12 um motor série 12, ou X12 como alguns conhecem, MWM, né? Volvo VM, ou Volkswagen ou, é isso mesmo, Volkswagen ou Volvo VM aí o que acontece, eu fiz a troca desse conjunto de embreagem e tem essas travinhas aqui, vou explicar a você sobre ela e explicar também sobre essa outra trava aqui que está presa com esse nome, cuidado foi até um colega, rapaz, que pegou um dia desse, uma bronca dessa agora o que acontece, quando a pessoa faz essa montagem montou o conjunto de embreagem, pronto, o rapaz aqui, digamos essa aqui, essa daqui montou o conjunto de embreagem, arrancou essas partes de plástico somente isso e não fez mais nada o que acontece, quando você montar todo o sistema a caixa de embreagem, ela vai entrar tudo certinho, só não vai dar embreagem as marchas só não vão entrar, não vão reduzir não vão transferir, não vão fazer nada tá ok? mesmo sistema, é esse daqui apertou o conjunto de embreagem fez todo o procedimento, fez todo o serviço, instalação de caixa tudo, cardão, tudo bota a marcha, a marcha não entra ou pode até acontecer da marcha entrar mas se a marcha entrar o caminhão não sai por que? porque o disco vai ficar patinando fica livre tá ok? vai ficar patinando, o caminhão não vai sair do canto não vai sair do canto nem esse e nem esse daqui nem os dois modelos aqui ou qualquer modelo tem aquela eu esqueci, é pra ter colocado uma foto aqui tem aquelas embreagem que é dupla que é dois discos ali também tem regulagem se não regular bem aqueles batentes daquelas embreagens que tem dois discos o seu caminhão não dá embreagem a marcha pode até entrar mas ele não vai sair ou não vai ter força fica patinando tudo isso aí ok? mas essas duas aqui é mais simples mais básica você pode fazer em seus caminhões caminhãozinho, 3 quartos não importa o tamanho cavalinho e tudo encontrou tem que remover então como é que funciona? precisa fazer assim começou apertar todo o conjunto apertou esse daqui né aperta os parafusos todinho porque essa presilha ela vem ela vem toda completinha aqui ela fica pegando tudo aqui no platô aqui dentro pra que? pra ela puxar o platô pra o disco de embreagem como você colocar o conjunto do conjunto né? colocar o platô com o disco lá no volante o que acontece? o disco ele fica livre fica livre o que acontece? por isso que quando você vai fazer a instalação desse conjunto com o disco o platô e o disco tem que colocar um primário o eixo primário porque se você não colocar o eixo primário o disco de embreagem ele fica caindo fica descendo porque o platô ele recuou ou seja o platô está sendo puxado está recuado desse modelo e desse outro aqui então tem que ser com guia com o eixo primário pra poder guiar o disco aí o disco de embreagem vai ficar solto por causa dessas presilhas aqui dessa presilha e dessa outra aqui quando você aperta os parafusos desse platô e desse outro apertou tudo deu 100% de aperto legal um aperto correto nos platô aí essa anilha daqui ela fica livre livre e fica solta é só você chegar com a licada e puxar ela ela vai sair todinha do platô ok ela vai sair completinha saiu completinha beleza nesse momento o que acontece nesse momento o que acontece o disco de embreagem está ali montadinho correto tudo certinho o colar de embreagem quando você botar a caixa o colar de embreagem ele vai encostar no platô e quando você pressionar ele vai sim empurrar as membranas do platô pra cima do disco aí vai abrir vai dar tudo certinho vai dar as marchas vai dar tudo correto tá ok eu digo isso porque um colega meu já montou e esqueceu essa presidinha aqui não tinha esse papelzinho não o papel nome cuidado esse papel vermelho e laranja saiu perdeu-se aí ele não viu a anilha esse arame montou teve aperreio montou deu errado teve que tirar de novo e olhar esse conjunto aqui e aqui o que acontece ele pega 4 parafusos 2 embaixo e 2 em cima é o mesmo procedimento quando você apertar todo o platô você tira esses parafusos daqui tira eles se não me engano se não me engano parece que é uma chave 13 um L13 L13 chave 13 de estria de boca tirar esses 4 parafusos fica normal fica solto puxa o guia puxa o eixo primário e bota a caixa de marcha e vai dar tudo certo tá ok pessoal espero que vocês tenham gostado da dica e deixa um like aí porque ajuda muito comenta lá embaixo e vai lá nos comentários na descrição tá ok tchau